Oi amores, o bolo que fica lindo e gostoso é tudo que a gente quer na vida, não é verdade? Esse bolo quando a gente corta fica tão lindo, mas tão lindo que dá a impressão de ser muito complicado para fazer mas na verdade ele é super simples, super fácil, não precisa nem de liquidificador nem de batedeira hoje vamos fazer o famoso bolo zebra ou bolo zebrado, aquele zebradinho bonitinho que todo mundo gosta então vamos lá porque a receita é super fácil essa é isso e aí e aí e aí misturar isso tudo para a gente ir acrescentando a farinha de trigo aos agora vamos começar a acrescentar a farinha de trigo eu já peneirei três xícaras de farinha de trigo e a gente vai colocando devagar, tá bom? vamos colocar devagarzinho, mexendo, às vezes pode não gastar toda a farinha eu já incorporei toda a farinha, as três xícaras naquela mistura líquida que a gente fez, olha que massa bonita que fica, olha só, totalmente lisa, tá vendo? não precisa de batedeira nem de liquidificador e aqui agora nós vamos acrescentar uma colher e um pouquinho, uma colher e meia de fermento em pó para bolo e aí eu vou colocar aqui para ajudar a ativar o fermento um pouquinho de leite, que eu sempre gosto de colocar e vamos incorporar todo o fermento aqui, ó esse bolo é super simples e com essa mesma massa vocês podem estar fazendo aquele bolo mármore, sabe? o bolo mesclado ou bolo mármore com o fermento já incorporado a nossa massa agora nós vamos estar dividindo a nossa massa ao meio nessa parte que a gente separou aqui, eu vou acrescentar uma xícara e um terço de cacau em pó 50% eu não tenho gente, o ideal é o cacau, 50% ou 100%, eu não tenho, então eu vou usar o chocolate em pó mesmo não é porque você não tem o chocolate 100% cacau ou 50% cacau que você vai deixar de fazer o bolo então eu vou usar achocolatado mesmo, tá? e vamos incorporar tudo aqui olha só gente, então nós temos aqui a massa de chocolate e temos aqui a nossa massa de baunilha e aqui eu peguei uma forma redonda passei óleo nela, untei e enfriei, ó e a gente vai começar sempre no centro, tá bom? sempre no centro vamos começar com colheradas da massa de chocolate uma dentro da outra sempre assim uma dentro da outra se você ver que tá escorrendo um pouquinho pro lado de lá, você dá uma viradinha e assim nós vamos fazendo até acabar toda a nossa massa não tem segredo só você colocar no centro sempre duas colheradas de massa olha a minha tá escorrendo pro lado de cá aí eu dou uma viradinha gente, olha só já coloquei toda a minha massa, ó deu umas escorregadinhas aí, mas no final dá tudo certo o meu forno já tá pré-aquecido 200 graus, viu gente? pré-aquece 200 graus, vamos colocar lá e o tempo pra assar depende de cada forno quando você passar uns 30 minutinhos você vai lá, espeta um palitinho no meio, no centro do bolo você sai limpinha porque ele já está pronto, tá bom? vou botar o meu pra assar e volto pra mostrar pra vocês o resultado olha só gente, o bolo ficou pronto coloquei raspas de chocolate ralado chocolate branco e chocolate ao leite fiz uma coberturinha de brigadeiro mole normal joguei por cima, mas assim não precisava jogar nada podia jogar só um leite condensado estaria ótimo então vamos partir agora pra ver se deu certo o nosso forno olha o bolo, gente a zebrinha, maravilhoso então se você gostou desse vídeo, compartilha, deixe seu curtir se não é inscrito, se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo, tchau tchau Música